O Elon Musk também pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Escreveu o seguinte, em breve o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha. O Elon Musk ainda chamou o Moraes de o Darth Vader do Brasil, em referência ao vilão da saga Star Wars. Consta. Fala pessoal, rapaz, o negócio tá pegando fogo, né? Por quê? Elon Musk, ele tem uma bazuca chamada Twitter, é o maior, né? Ele tem o maior porque ele é o dono. Ele tem uma bazuca em informação, né? Em informação. É uma arma de informação. Ele lançou ao mundo. Bom, o que está acontecendo aqui no Brasil? Ele, gente, o tamanho disso é gigantesco. Isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Vai dar muito o que falar. Vamos ver se vão dobrar a aposta. Lembrando que cada vez que dobram a aposta, o risco é muito maior. O risco é bem grande. Vamos lá assistir esse vídeo juntos. Vale a pena vocês verem até o final. Rapaz, tá interessante. Tá ficando quente essa novela aí. Afirmando, então, gente, o Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito 4784, o inquérito das milícias digitais. Tá bom? Pra ficar bem clara a notícia, é isso mesmo que você ouviu. Eu vou passar aqui mais alguns prints que a gente tem pra mostrar e retomar a nossa conversa. O Musk escreveu mais mensagens endereçadas ao Alexandre de Moraes. Numa delas ele afirmou, Essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo brasileiro. O Elon Musk também pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Escreveu o seguinte, Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha. O Elon Musk ainda chamou o Moraes de o Darth Vader do Brasil, em referência ao vilão da saga Star Wars. Consta, e aí, Elon Musk no inquérito das milícias digitais, a que ponto chegamos? É a loucura campeia. O próximo passo vai ser incluir o Donald Trump no inquérito. Aí sim, vão conseguir finalmente pegar o Trump. O Alexandre de Moraes vai mobilizar a sua Gestapo para esse fim. Olha, enlouqueceu. Não tem outra palavra para definir o que está acontecendo. A gente sabe que ele tem que dobrar a aposta. A gente sabe que ele não tem como recuar mais, porque é um rastro de atividades criminosas, de decisões ilegais. Mas essa realmente é de lascar. Eu tinha comentado mais cedo no Twitter, e está divertido ver a esquerda toda usando o Twitter para demonizar o dono do Twitter e tudo, mas eu tinha escrito antes, imagina a frustração do Alexandre de Moraes de não poder reagir a um Elon Musk da vida. Mas está aí, ele reagiu, ele não aguentou nem virar o final de semana. E digo mais, até como imitador de focas está lá, eufórico também, se manifestando. Veja, eu continuo bloqueado no Twitter do Brasil. Eu andei checando com pessoas no Brasil, minha conta está banida ainda. Então, a princípio, o Elon Musk falou o que vai fazer, mas ainda não fez. E aí já tem notícias de que a Anatel está de sobreaviso, prontinha para banir a rede do país, e agora já vem essa decisão insana, não tem outra palavra para definir uma loucura dessas, de incluir o CEO da Rede X, ele nem é o CEO, o CEO é outra, como é o nome dela? Linda Iacarino, se eu não me engano. Então, olha o nível, um cidadão americano, agora está incluído, junto comigo e tantos outros, no inquérito de fim do mundo, que é o AI-5 do Alexandre. Lacombe, eu não sei se é para rir ou para chorar, mas é muito importante o que o Hélio disse, porque só há uma chance de reagir a isso, de pressionar o Pacheco a sair da sonolência eterna dele, está lá hibernando junto com os ursos polares há meses. Só tem uma forma de fazer o Congresso se mexer, é isso aí, expor ao mundo todo o que está acontecendo, porque enquanto a perseguição vai no Alan dos Santos, ele é meio radical. Aí chega no Fiúza, no Paulo Figueiredo, em mim, mas eles não gostavam muito do que eles diziam. Aí chega num outro tucano, aí chega no Marcos Sintra, aí começa a ficar esquisito. Mas ainda tem muita gente alienada. Eu sei porque eu converso com os Faria Limers, com gente, com executivos, estão lá tocando suas vidas em São Paulo. Pô, você ainda está naquela situação? Pô, vamos comer um churrasco no Brasil? Não estou podendo, não. O cara não sabe. Então o Elon Musk, que é a maior conta do Twitter, o cara que tem uma mega bazuca, ele gritou ao mundo, inclusive, recomendando que aprendam a usar VPN, porque ele está avisando o que vai acontecer no Brasil, ele gritou ao mundo, olha, estão criando uma ditadura no Brasil. Atenção, o holofote todo lá. E está sendo reverberado isso por Larry Elder, que foi candidato a governador da Califórnia, aí da Ana Paula, o Scott Adams, criador do Gilbert, e tantos outros, o próprio Robert Kennedy Jr., como a Ana Paula já mencionou, o mundo está de olho. E o Alexandre vai declarar guerra a todos agora? Agora, a jurisprudência dele, que ele já não segue a Constituição faz tempo, mas é planetária. A gente sabe que eles mandam investigar cidadãos brasileiros que tiveram algum entrevero, alguma discussão aí em aeroporto de Roma, em Oxford, em aeroporto de Lisboa. Mas eles vão incluir o Elon Musk, o Trump agora, todo mundo. O Mike Flynn, o general do governo Trump, vão incluir, porque o Mike Flynn também se manifestou. Então, a coisa ganhou outra escala, Alexandre de Moraes. Talvez a soberba preceda a queda mesmo. Vamos ver. É porque eu vou até ler uma publicação do Ricardo Gomes no X, acho que foi no próprio X, porque o que as pessoas não conseguem entender ou não querem entender é que o que foi pedido pelo Alexandre de Moraes e pelo TSE e os arquivos do Twitter Brasil mostram, nada ali cumpria as leis do país. Nem a Constituição Federal, nem o marco civil da internet, criam dados sigilosos, dados que o Twitter nem tinha. E o Ricardo Gomes, que vai poder comentar o próprio tweet agora, ele escreveu o seguinte. Aos que criticam Elon Musk por anunciar que o X, Twitter, iria levantar todos os bloqueios determinados por ordem judicial, perguntas óbvias. Quais ordens? Quem? Quem? Qual processo? Sentença? Houve recurso? Quem? Free speech. Ricardo, é isso. Lê mais algumas manchetes, uma manchete do 247, que é um blog petista, e algumas publicações na rede social X de gente que já está aí defendendo censura. Bom, o 247 botou o seguinte. Bolsonarista, bolsonarista Elon Musk defende impeachment de Moraes e dispara insultos ao ministro Darth Vader. Então, como a gente viu, Elon Musk é bolsonarista, nazista, cheirador de pó, pedófilo e não sei mais o que. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que é urgente regulamentar as redes sociais, pois não podemos conviver numa sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. O Messias ainda disse que a paz social, seja lá o que isso significar, é inegociável. E o deputado federal comunista Orlando Silva, relator do PL da censura, aproveitou para resgatar o projeto dele. Chegamos ao limite. Agora Elon Musk sinaliza desrespeitar poder judiciário. Vou sugerir ao presidente Arthur Lira pautar o PL 2630 e desenvolvermos o regime de responsabilidade dessas plataformas digitais. É resposta em defesa do Brasil, Ricardo, quer dizer, era tudo... Tudo se encaminha sempre para esse pedido de censura. É um ataque, é uma creche. Qualquer, qualquer, qualquer motivo, qualquer acontecimento, qualquer fato, eles voltam com essa historinha do PL da censura, que é perigosíssimo, Ricardo. É, mas é das duas uma, né? Ou precisa regulamentar as redes sociais para poder tomar alguma atitude contra Elon Musk, ou o Alexandre de Moraes pode abrir um inquérito porque tem base legal para isso. É das duas uma. Se precisa do projeto das fake news, é porque isso não está na lei brasileira, e, portanto, o Alexandre de Moraes resolveu incluí-lo no inquérito, mesmo sem base legal. E é esse o caso. O caso é exatamente esse. Eu acabei de ver a decisão aqui do Alexandre de Moraes incluindo o Elon Musk no decreto, no inquérito, e não tem, primeiro, nenhuma manifestação no Ministério Público. Não é a solicitação do Ministério Público nem de órgão policial investigativo para a inclusão do Elon Musk. É uma decisão em que Alexandre de Moraes tirou uma folha de papel da gaveta, pegou uma caneta e disse assim, resolvi colocar Elon Musk no inquérito. Não cita um só artigo de lei que tenha sido descumprido por Elon Musk. Não cita uma jurisprudência, não cita um elemento jurídico, um elemento normativo. Ou seja, é uma vontade expressa em forma de decisão judicial. Aliás, uma decisão é importante porque é no inquérito. O inquérito é uma investigação para quem não é advogado. A investigação está aberta. Para que serve a investigação? Levanta os fatos, manda para o Ministério Público, denuncia, a pessoa se defende, vai ser julgada. Aqui o inquérito não termina nunca e eles ficam, enquanto investigam, dando decisões. O sujeito nunca é julgado em definitivo. O Alexandre de Moraes escreveu, as redes sociais não são terra sem lei. Ponto de exclamação. As redes sociais não são terra de ninguém. É verdade. Elas são terra. Não são terra, são lei. sem lei, porque a lei que se aplica é a Constituição da República e o direito de livre expressão. Só que não parece ser o suficiente para esse pessoal. E eu só aproveitando o que disse a Ana, nessa decisão que a Suprema Corte Americana deu para manter o nome nas cédulas em todos os estados, tem uma juíza, a juíza Justice Amy Barrett, que ela escreve no voto dela o seguinte, o papel da Suprema Corte é reduzir e não aumentar a temperatura do debate político. Olha a diferença entre a conduta de uma Suprema Corte Americana e a conduta de Alexandre de Moraes aqui no Brasil, da Suprema Corte Brasileira, que afinal está sendo conivente com essas decisões de Alexandre de Moraes, que não estão fazendo mais do que aumentar a temperatura. Agora, a que vai levar esse inquérito contra Elon Musk? Na pior das hipóteses, ao mesmo fim que o processo contra Alain dos Santos pedindo a sua tradição. Quando chegar um pedido da Justiça Brasileira nos Estados Unidos, o juiz americano vai rir, porque os fatos dos quais Elon Musk está sendo acusado não são crime na América, que é um país que tem liberdade de expressão. Então, isso vai terminar no máximo. Elon Musk não poderá mais vir ao Brasil passar férias. É, oula combe, deixa eu pegar o gancho nisso que disse o Ricardo. Bom, onde vai levar essa inclusão do Elon Musk no inquérito? Agargalhadas no primeiro momento, né? Veja só, como resumiu uma amiga minha, pela lógica desse inquérito eterno, Musk cometeu crime na sede ou dependência do STF, que é o artigo 43 do regimento interno, que é com base nesse pretexto que o Toffoli abriu esse inquérito e deu no dedaço para o colega tucano, né? Musk, do Texas, teclando no seu iPhone, cometeu um crime na sede ou dependência do STF ao envolver autoridade pessoa sujeita à jurisdição. Quer dizer, o Brasil virou piada, né? O Brasil já virou um párea mundial com o Lula flertando com o Hamas, com a Rússia, querendo levar o Putin de qualquer jeito para o Brasil, defendendo o Irã, recebendo navios suspeitos do Irã, já virou párea mundial. Agora, com o Alexandre de Moraes é uma dobradinha pesada, né? Lula e Xande. Com as decisões em pleno domingo, agindo com o fígado, o Alexandre de Moraes incluindo o Elon Musk nesse inquérito, de novo, eu acho ótimo. Quanto mais gente, é o que o Hélio falou no início, quanto mais gente se der conta do ambiente surreal que estamos vivendo no Brasil, da bizarrice que tomou conta desse país com a conivência, com a cumplicidade da velha imprensa do senhor Rodrigo Pacheco, que é cúmplice disso aí. Melhor, melhor todo mundo se dar conta logo. Mas é uma coisa muito grotesca, é um esquete que um autor como Gabriel Garcia Marx não inventaria. Ele não iria tão longe na ficção dele. Porque ele ia falar, não, isso aqui não é crível, não é nem um pouco verossímil, ninguém ia achar razoável esse tipo de coisa. é muito bizarro. Então, de novo, é uma coisa maluca que estamos vivendo lá. Como agora, o Ilomansk é maior do que o Alexandre de Moraes, apesar do Alexandre de Moraes não saber disso. Ele acha que é Deus e que a jurisdição dele é o mundo inteiro e não precisa de Constituição. Mas essa briga, como postou o meu amigo Roberto Mota, essa briga não é de bagrinho como Alexandre de Moraes em âmbito planetário. O mundo está vivendo, sim, um embate pela censura versus a liberdade de expressão. E o Ilomansk está do lado certo, como eu disse, é o nosso John Galt. E do outro lado, não é o Alexandre de Moraes, é peixe pequeno, é bagrinho. Do outro lado está o Jorge Soros. Então, essa é a briga para valer que a gente está vendo no mundo hoje. Acho que foi o Mota que falou sobre esse ódio aos bilionários, quando se refere a um Ilomansk, ah, é um bilionário, mas eles gostam do... Ele cita o Mota, os bilionários dos quais eles gostam de o Jorge Soros, por exemplo, os empreiteiros, aqueles dois dos bois. Então, esse tipo de bilionário, a turma toda que está aí defendendo a censura e os esmandos, ilegalidades, arbítrios e abusos desses bilionários que normalmente... Os iranianos que financiam o Hezbollah, o Hamas... Pois é, os bilionários que financiam a turma, estes, eles aprovam, eles aprovam com o maior prazer. Agora... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, o bambu está gemendo, o negócio está pegando fogo, eu sinto um certo cheiro de medo, eu ficaria também com medo, é normal, mas eu sinto um certo aroma de medo porque é um enfrentamento onde só um lado vai perder, tá, gente? Um lado dessa história aí perde, só um lado perde e esse lado é o lado do Brasil, perde o Brasil, perde o ministro, que vai ficar queimado, vai ficar queimado e vai ficar explícito, vai jogar assim para todo mundo ver, todos os países que a plataforma X foram excluídas são países ditatoriais. E aí, meus amigos, aí vai comer, vai comer, vai comer, vai comer até que pode chegar a um ponto de pode, é perto, muito perto, como diz o Constantino, às vezes é necessário que algumas coisas aconteçam para que se abra os olhos de algumas outras pessoas que estão lá dentro do legislativo, né? Às vezes alguma coisa precisa acontecer para que eles lá dentro, peraí, rapaz, isso aí já passou dos limites, ó, isso aqui, isso aqui não pode não, isso aqui está extrapoladíssimo, né? A gente estava aqui, ah, mas não tem nada acontecendo, e aí, olha só, vai ser lançado, gente, pode ter certeza em todas as redes aí, né? YouTube, entre todas as redes aí, essa informação, ah, mas os os caras do L só assistem aquele, não, essa informação vai passar, todas, todas, todas as plataformas, eles vão ver mesmo sem querer, vão ver, vão olhar lá, rapaz, tais países que tiraram essa plataforma aqui, ó, essa plataforma aqui, realmente, são países assim, assim assado, e se o Brasil tirou, o Brasil está, não é que os bolsonaristas estavam certo, rapaz, os bolsonaristas estavam certo, e agora? Agora a gente vai tirar a popularidade, tirou a popularidade, hoje a maior arma é o que? Informação, tirou a popularidade de uma certa pessoa, ninguém mais quer ser ligado a ela, gente, tem um cara, ele é bandido, vamos supor, né, não tem nada a ver com, é um bandido, aí tem pessoas ali, de família, alguma dessas pessoas vai querer ter o nome ligado, não, ó, você anda com a gente aqui, mas você anda com aquele cara ali também, aquele cara ali, né, não, você vai ter que se afastar, é mais ou menos isso aí, ó, você vai ter que se afastar da gente aqui, que não dá, o que as suas pessoas vão estar fazendo? Cortando esse cara que anda com outros também, que não vale nada, do círculo social delas, e, na guerra de informação, é mais ou menos nessa pegada aí, vai lá e, opa, peraí, ninguém mais quer andar com esse cara aqui não, eu andar com ele daqui quatro anos, vai dizer que eu vou ter que apertar, os caras vão apertar o botãozinho ali, a meu favor, vai falar, não, você tá com ele, né, então não vou te apertar o botãozinho, é, ali dentro é um engolindo o outro, né, é um engolindo o outro, então, ninguém é amigo de ninguém, eles são amigos deles mesmo, e se isso acontecer do jeito que eu falei aqui, como diz aquele filme, aquela, a cabeçuda do filme lá, como é que é o nome do filme? Alice no País das Maravilhas, né, corta ela a cabeça, é mais ou menos assim, pessoal, né, não sei se deu para vocês entenderem aí nos códigos, né, olha aqui, urgente, Alexandre de Moraes acaba de terminar que ela, mas que seja investigada, não, gente, isso aqui, é, parece assim, as piadas que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, né, seja investigado, ai, o que foi isso aqui? Ué, o que aconteceu aqui, gente, aqui, seja investigado, peraí, o cara nem mora aqui, nem é cidadão brasileiro, gente, isso aqui, é nível, é para rir, sinceramente, isso aqui é para rir, seja investigado, e que rede X, Twitter, não desobedeça ordens judiciais, ele já falou que não vai obedecer, que vai mostrar tudo, o cara foi para o tudo ou nada, se um vai, ele também vai, gente, ele falou que não vai obedecer, né, ele não vai obedecer, ele vai para o tudo ou nada, ele vai jogar tudo no ventilador, vai jogar tudo no ventilador para todo mundo ver, gente, se eu sou o outro lado aí, eu estaria muito preocupado, eu estaria, mas muito preocupado mesmo, né, ia ter que dobrar a aposta, obviamente, mas eu estaria preocupado, porque, e que o Elon Musk vai perder com isso, vai perder uma fonte, que é aqui no Brasil, mas e aí, aí ele recupera em outro lugar, recupera depois, depois quando tudo voltar ao normal, e aí volta com a moral mais, uma moral maior, né, e o outro lado, só tem a perder, perder publicidade, perder muita coisa, vai ter a perder muita coisa, porque ele não vai, ele já falou que ele não vai obedecer, esse tipo de ordem, e vai jogar tudo no ventilador, e vai dar ruim, vai dar ruim, isso aí vai dar ruim para o Brasil, é só o Brasil que perde, é o Brasil, só o Brasil, gente, o Elon Musk, é por isso que os caras multimilionários, conseguem, bater de frente com o sistema, por isso que eles não querem, que o Brasil, que o povo, tenha conhecimento, ou que o povo tenha, recurso financeiro, porque se o povo tiver, é isso que o povo vai fazer, vai bater de frente, ninguém quer, os poderosos não querem isso, essa é a realidade, 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 é a realidade,